Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eric, todo prazer. Talvez. Fornece 330% das vitaminas diárias recomendadas. Carne sintética. Todo mundo gosta. Experimente hoje mesmo. Vocês entram logo depois da gente. Vai direto pra Cloud. Já tava na hora. Se liga aí. Pode ter malandro na espreita. Vai agora, moça! Te encontro no painel. E depois, todo mundo tá pronto? O Tom e a Roxy já devem estar na Clouds. Vamos no sinal da... Eles vão cuidar da segurança e tudo rirônico. Mas primeiro, tu tem que entrar na cobertura. É nóis. Tô indo. O elevador é do outro lado. Cuidado. O motivo do prêmio se deve aos vários benefícios dados aos empregados, como férias pagas de cinco dias por ano, acesso ilimitado aos estimulantes farmacêuticos e assistência a paráquias... Como tão as coisas aí? Entramos na Clouds. Quem tá em qual andar? Tô aqui por baixo. O Tom tá indo lá pra cima. Tamo pronto. Sem nenhuma notícia, a polícia de Mike's... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Porra! Eu devia ter previsto isso. Ela já devia ter planejado isso desde o começo. Assim que entramos no escritório dela. Caralho, eu sou muito idiota. Quem liga se ela tava tramando? Conseguimos. Isso é o que importa. A Clouds é das bonecas agora. Tem razão. Esse era o nosso plano o tempo todo. E tu fez acontecer. Obrigada. Até mais, Vê. Te vejo por aí, Yuri.